A CIDADE NO BRASIL 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 Apoio alto astral. É assim com os caboclo da mata-canto. É bom, rapaz. Aí você dá e depois quando toca assim, aí fica aquela energia boa, assim, circulando. Essa é uma espécie conhecida como Samaúma branca. Família Bombacacea nova malvácea. Eugênio Ceiba Petrada, mais conhecida pelos mestres de Rainha da Floresta. Por que Rainha da Floresta? Se o senhor tirar tudo em volta, ela ainda consegue sobreviver. Só fogo derribe essa árvore. O próprio vento, que é forte e comandado por uma natureza tão perfeita, não consegue derrubar uma árvore dessa fácil. Eu não acho essa coisa dessa campanha que existe aí na web. O Acre não existe. Eu acho... Tem acriano que reage com uma certa intolerância. Eu acho isso muito simpático, entende? Já vi piadas muito, muito legais de gente argumentando que o Acre não existe, né? E eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais gente pensar que o Acre não existe, melhor a gente vai passando. Eles começaram a tomar um ni chamado chacal ni. O chacal ni é o ni que deixa teu corpo leve. E eles tomaram um mês. Todo mundo tomou um mês. Eles fizeram muitos vasos grandes. Vários potes grandes. E as mulheres tomavam, as crianças tomavam. Até uma criancinha recém-nascida, eles colocavam um pouquinho na boca. E depois de um mês, eles tiveram uma visão. Veio um espírito grande e falou, vocês vão subir. Vocês não vão mais ficar aqui na terra. Vocês vão subir. E aí eles se prepararam. Fizeram muito rabé e foram subindo. Eles subiram. Mas quando chegaram lá no Uruá, Uruá não aceitou eles, porque eles viram ele em espírito. Ele estava lá em espírito, mas ele tinha ido com um corpo material. Então, Uruá não aceitou. Falou, olha, vocês não dá pra morar aqui, porque vocês estão com um corpo humano. Vocês têm que vir pra cá em espírito. Vocês têm que voltar. Você vê o outro lado que você não conhece que você. Às vezes você até não se reconhece. Quem sou eu quando estou com um Mírio? Já me transformei em outra coisa. Vê coisas. Você começa a ver o seu Mírio. Você começa a valorizar que tudo o que tem é importante. Então, através do Mírio, você descobre que poder tem o Sol. Que poder tem a Lua. Que poder tem as estrelas. Que poder tem as águas. Que poder tem o vento. Quando você está te dando a parte espiritual de formação da Pajé. O Mírio tem que sempre estar presente. Porque você sozinho, você não consegue ver isso. Então, o Mírio representa isso pra nós. O Mírio também. O Chega da Lua. O que você... O que é? O Chega da Lua. 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 Eu não meуo, mas eu não saio de6 após o que eles estão sozinhas Mas não chegam lá, ela é até o cara sexta Mas não pois são atreva aí e agora é a história Mas não você não acha de muito drift Mas não é mais Brittany, nós não mais Aqu Ф Trenderação A Pyramor Amém. 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 A lua sempre está cair Em toda anela sincera Precisamos compreender Que ela é quem domina a terra Graças a Deus aonde eu estou tendai Graças a Deus o daime nunca me faltou Graças a Deus aonde eu estou tendai Graças a Deus o daime nunca me faltou Sou uma ave roseante em uma flor Graças a Deus aonde o daime está estou Sou uma ave roseante em uma flor Graças a Deus aonde o daime está estou Louvar a Deus e amar com tudo amor São João Batista é o nosso protetor Louvar a Deus e amar com tudo amor São João Batista é o nosso protetor São João Batista é a sempre Virgem Maria É quem me guia neste caminho com amor São João Batista é a sempre Virgem Maria É quem me guia neste caminho com amor Graças a Deus aonde eu estou tendai Graças a Deus o daime nunca me faltou Sou uma ave roseante em uma flor Graças a Deus aonde o daime está estou Louvar a Deus e amar com tudo amor São João Batista é o nosso protetor São João Batista é a sempre Virgem Maria É quem nos guia neste caminho com amor Minha família achou muito doido né Você vai pro Acre fazer o que lá Não tem nada lá tipo Mas os meus amigos se amaram pô São doidos pra vir pra cá assim também Apesar de dificuldade, galera Tudo lá do complexo Eu só queria ir da favela Sempre mori na favela Complexo do Alemão, Manguinho, Jacaré Já mori na favela Mas sem início do Rio de Janeiro Eu já morei Então tipo a galera E aí foi muito maneiro essa parada Que a galera descobriu o Santo Daime Assim uma parada totalmente ao contrário da nossa visão né Que é a floresta né A favela é totalmente Babilônia Selva de pedra né Porque o daime é uma união né Ele já traz a união né Ele vai puxando né Quem for pra ser vem né O céu vem e você está Nesse mundo de meu Deus Quando a festa chega aqui das minhas mãos Aí então é a luz do daime quem traz né As pessoas Por isso que a gente não deve Até que no meu ritual Ninguém Convida assim a chama As pessoas pra tomar Deixa que ele mesmo vem né Usar minha puxa Se tiver de ceia né Mas aí nós montamos Esse aqui o croa É um paraíso mesmo Aqui é um lugar E agora só que as coisas tem que funcionar devagar mesmo né Conforme o merecimento da gente né Porque tem isso também né Eu estou com 11 anos Que eu tomo essa bebida né Só pelo daime já né Agora eu acho que tem mais tempo né Mas com o daime eu estou com 11 anos Primeira vez que eu comecei Que eu tomei o daime mesmo né Eu vi assim no meu pensamento assim Na minha visão Esse chapéu de pai aqui né Você vê Usando o que faz Agora que eu estou começando a construí-la Porque rapaz A luz é boa O caba pode tomar Ele pode tomar o que quiser Se ele não estiver bem Na hora se chegar uma força E ele entrar numa Porque o lance A força ela não vem Se ela vê que a pessoa não está preparada para receber E às vezes ela vem Porque sabe que a pessoa tem uma saída Mas a pessoa não está vendo Às vezes ela entra No lugar de ela procurar aquela saída Ela entra em linhas erradas Eu não me lembro quando o meu povo ainda 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 se pintavam Moravam Os patrões moravam de lado do rito E moravam do outro Contato com o branco Perdeu muito isso da gente E quem começou tudo foi ela Então ela Buscou E ela Trouxe mesmo de volta O povo inteiro se juntou E teve essa força de vontade De querer buscar espiritualidade E hoje Para nós É tudo que a gente tem Se a gente está hoje Vivem Juntos Porque existe uma espiritualidade forte No nosso meio Porque senão justiça Nós Tinha ido embora Quanto tempo você fez a dieta? Fiquei um ano e três meses Sem tomar água Sem comer doce Sem comer carne Sem comer com sal Chegar perto de homem Hum? Chegar perto de homem Sem chegar perto de nenhum homem Olha mamãe Era Era a coisa mais Mais encomendada Recomendada do tatá E através de mim Ele podia ouvir de novo elas cantando E muitos momentos assim da minha vida Eu dizia que eu não ia conseguir Eu tinha que sair Eu tinha que desistir Mas Quem vê que meu pai tinha tanto orgulho de mim Eu Eu pegava um rapé Começava a tomar rapé Caia no chão Começava a vomitar Tomava um nico Começava a cantar E dançar sozinho No meio da floresta Sozinho Começava a dançar e cantar sozinho Eu vou conseguir Porque eu sou filho de um guerreiro E até hoje Hoje O resultado do trabalho E a capacidade Ela O incentivo de Da espiritualidade ser um encaminho Tão grande E descobrir que a gente tem Uma riqueza tão imensa E assim Não 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 Eu Amor É Hum 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 É Uma eu nem рем elets Hum Hum H Hum 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 O ritual tem uma diferença, porque a ayahuasca é exclusivamente dos índios, é uma tradição indígena. Os índios tomam a ayahuasca por necessidade para fazer tratamento, quando acontece de uma pessoa doente na aldeia, aí eles tomam para fazer aquele tratamento, faz a cura e às vezes serve. Então, é para isso a ayahuasca, essa é a finalidade. O daime é uma religião. O povo toma, segue a igreja por uma religião. Quando tu estiver no cipó, tu não esquece que tu tomou cipó. Não vai pensar que isso aqui é aqui embaixo, não, porque não é. É outra coisa. Aqui em cima, aqui embaixo, você tem um poder, mas você tem dificuldade de exercer por causa da carne. Lá em cima, você tem um poder e você pode usar o poder. Não é uma coisa em vão, tá ligado? Você vai na igreja, vamos supor, na católica, você reza, tá tudo sempre muito bem, né? Pode ser todos os pecados do mundo, mas tá sempre tudo bem. Lá no daime, não. Lá no daime, tu não se engana, nem ninguém te se engana, tá ligado? Toma o daime aí, ele sabe de todas as tuas paradas que tu fez, tá ligado? Os teus erros, as coisas, só você sabe que ninguém mais sabe, tá ligado? O daime sabe, porque é muito o que cria essa parada. Tudo fica muito transparente, parece como se fosse um espelho. E a folha representa essa energia do feminino, né? No feitio, o trabalho das folhas, é uma parte assim que as mulheres catam folhas, as jovens, as crianças juntas, né? Pra reunir pra fazer o trabalho com a folha, enquanto os homens tem o trabalho do cipó, da fornalha, da lenha, do sacrifício mais pesado. A gente vê, consegue ver como que fosse um sonho, assim, a gente acordado ali. É, uns incas, assim, uns pessoas, uns índios, uns nativos, me apareceram na miração e disseram, você não quer ir pra Cusco, no Peru? Eu falei, é, quero. Você não quer conhecer a cultura inca da oasta? Eu falei, quero, é isso mesmo que eu vou. Então não precisa ir mais, é aqui. É aqui que nós estamos nessa floresta. Quando a gente entra em transe, que sai desse mundo material pro mundo espiritual, a gente pensa que, opa, tô livre. Não vou respirar, não, não, não é assim, não. Aí ele vai também conhecer o mundo que tem, né? Que mesmo que tem lá embaixo, tem em cima. Porque os que já foram, que fizeram a passagem, eles moraram aqui. E muitos, uns eram bons, outros eram ruins. E a cachaça foi proibida, os meus, os pajé condenaram, como dizem os maldiçoários. Porque só pra fazer um teste, eles estão tomando um nido, todos são os pajés fortes mesmo. Aí eu disse assim, vamos agora, nós já estamos comendo a nossa bebida, agora vamos experimentar do branco. Porque o branco tem o deles, vamos ver se se combina com o nosso também. Se combinar, nós continuamos a beber, vamos deixar o nosso bebê do branco. Pra nós fazer, aí foram, falaram com o branco, que era amigo deles, né? Aí trouxeram bebida pra ele, o patrão branco. Ele pediu, o pajé pediu, o tuchó meu pediu, pra ver fazer um teste se tá certo, combinar com o nosso, né? Aí beberam, beberam a rodada. Tomaram, secaram a garrafa. Vou perguntar aí, como é que tá sentindo? Aí eu disse, não tô sentindo nada, não. Tô uma garrafa quatro, né? Aí o outro abriu outra garrafa de novo, começou a tomar quando abriu meia garrafa, aí o outro põe, como ele tá dizendo pra vocês, saltou o pé aí do vento, né? Saltou o pé, daí nós saíram que ela tava lombrada, ela tava bêbada, o outro correu em cima dele, pegou no cabelo dele. Aí foram embolando, brigando os dois, aí o outro disse assim, o outro senta as horas e não disse, então essa bebida não combina com a nossa. Essa bebida é do branco, não é bebida de paz, não. Isso é bebida pra desamizade, briga. Então a melhor é nossa, essa nossa aqui é de paz, é de união. de uma terra esquecida por meu Deus. Assim como meu pai e meu avô, sempre morei numa terra que não me pertencia. Até que um dia, chegou alguém que se dizia dono da terra. imagina você com papel na mão e tudo. Nisso, me pôs pra fora. E eu vim parar aqui, num lugar que já não é mais meu. Faz três anos que não vejo Valdineia. faz três anos que ela foi atrás de Reginaldo. Reginaldo era meu filho mais velho. O primeiro a partir. Ou melhor, que eu fiz partida. Uma nova gente me espera. Todo mundo é assim. Começa onde nasce. Termina onde Deus escolhe. Termina onde Deus escolhe. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Começa onde nasce, termina onde escolhe. Começa onde nasce. Termina fugindo. onde Deus escolhe. Todo mundo é assim. Começa onde nasce. Como é que hoje nasce. E a gente tem que ficar satisfeito, quando a gente é novo não, leva tudo no peito, não tá se lembrando do que vai passar pra frente. Aí quando chega a velhice aí o que mais saber, disse, caramba, eu fiz tantas tágrimas e hoje estou sofrendo. É assim, tá feito, não tá mais o que fazer, eu sofrer calado. Até o dia que o Pai Poderoso quiser. Eu já vi gente chegar aqui e pirar. Pirar perdeu o referencial da compostura de cidadão ou cidadã da civilização e há uma certa emoção no ar também, no Acre. Assim que eu acho que a gente tem uma tendência a a se sensibilizar com certos, com certas, certos aspectos da vida. Acho que no geral a gente é meio chorão. Todo mundo tem uma carga grande de emoção, não sei se isso é da da solidão também, que a gente é renegado. E aí eu não sei se... Eu sempre me pergunto se eu tô no começo ou no fim do mundo. Se estou no Gênesis, eu vivendo o apocalipse. Quando a gente sai, a gente sabe que vai, mas ninguém sabe se volta. Por isso que quando a gente vai sair, é bom pensar, pensar, mesmo você sabendo que pode pensar em você mesmo, mas pensar positivo. Porque alguém fala, existe Deus? Eu não sei. Mas existe um poder de opinismo na vida humana que ele vive porque ele tem um direito de viver. Mas se não existe Deus, tem uma fé em volta da gente que lhe conduz no dia a dia. Então, quando eu saio pra minha trilha, pra mim, cortar minha seringa de dia ou de noite, mas eu saio com um pensamento positivo de voltar. Olha, eu escrevi uma e o título é o Acre e já foi assim. Hoje, quando me acordei, 5 horas da manhã, ouvi a chuva te lheitando, também o canso das fãs. Estava um clima agradável, não sei não me levantar, mas não podia fazer isso porque eu tinha que trabalhar. Por isso, tirei os panos, da cama me levantei, abri a porta da sala e ali me inscrevi. Peguei papel e caneta e comecei a escrever este texto que agora vai começar a ler. Aos 40 anos atrás, o Acre era um estado composto de capatais que era o momento afato. Na época tinha pouca gente. Aqui dentro da capital, a maior parte morava dentro da zona rural. Pois a economia aqui era em torno da extração. Razão para os seringais ou a maior população? Com isso, os seringalistas pegavam o dinheiro emprestado para farrear com mulheres e comprarem terra e gás. Mas, com a queda da borracha, houve desvalorização. Quebraram-se os coronéis e o Acre ficou na mão. O Acre ficou na mão porque foi a economia. Teve uma modificação da noite para o dia. Foi quando se começou a essa ideia abandonar. Esqueceu o seringal e começaram pela cidade. Com essa nova ideia, passou a vir fazendeiros comprarem terras baratas e habitarem dinheiro. A partir daí, inicia o fato ex-rural, com os colonos expulsos de do ruma capital. O patrão vendia as terras e o novo proprietário expulsava os posteiros pelo marco fundiário. Muitas vezes o documento não tinha nada original, forjado por brilheiros para conseguir o ideal. E o colono calado era obrigado a aceitar, pois se ele se rebelasse, poderia lhe matar. E, em virtude disso aí, o povo está a padecer. Do subúrbio da cidade, não tem o que viver. Porque o que eles sabem, aqui não dá de fazer. Aumenta os que estão à margem, nem digando para comer. Penso que as autoridades tinham de tratar de outro jeito. Quem tanto deu pelo estado, exercendo mais respeito. Pois se não reconhecerem, dando o devido valor, por certo, este país nunca será vencedor. Os filhos dos coronéis saiam do Acre para estudar fora, para estudar no Rio. Para estudar no Rio de Janeiro. E a minha avó foi a primeira farmacêutica do Acre. Naquela época, quase não tinha médica, então ela agia como farmacêutica e como médica. Na década de 50, década de 40, imagina. Quem que ia vir para o Acre? Hoje é difícil convencer uma pessoa a vir para o Acre. Imagina naquela época. Se você não tinha avião, não tinha nada, você passava 30 dias para chegar no Rio de Janeiro. Aí de ferro não vai. Essa já está muito sequinha. Tu também quer uma, ó. Tu também quer uma, ó. Tu também quer mais. Ah! Tô aumentando, ó. Então a Revolução Acreana se deu em função disso, né? O Acre, o Brasil arrendou essa região aqui para um sindicato. Os Estados Unidos não tinha como interferir diretamente. Se articulou com a Bolívia, criou uma instituição chamada Bolívia Sindicato. Que era um sindicato boliviano que arrendou essa região, mas na verdade era... Quem estava por trás era os Estados Unidos para pegar essa grana aqui, né? Fizeram uma reunião, e os diplomatas, e o Brasil reconheceu que a área era de direito da Bolívia. Então promoveram a guerra contra a Bolívia. Chegou aqui um cara chamado Clássico Castro, que é famoso do Acre, né? Clássico Castro. Tinha experiência militar com ele, porque o principal responsável para treinar e preparar os seringueiros para a guerra. Mas aqui estava um emprestado brasileiro, não tinha boliviano. Os caras tudo produzindo, trabalhando. E a Revolução Acreana falou muito de seringueiros contra o exército boliviano. E os caras venciam. E os seringueiros conheciam que a célula, os problemas, a mata, e expulsaram os bolivianos daqui. E o Brasil teve que assinar um tratado, denisar o alimento lá para se tornar brasileiro. O sonho dos acreanos era se tornar brasileiros. farmacê ou mercê. Foraquele blog negou, eu também ouvi mais saudável para receber formas e saberали crimes nauna. Nós os olhos devem ter tempo para gabar os seus prints, mas saudável, e realmente 2&3. Agora aqui vocês pensam creates деньги em casa e paz. Pramento aliола da Santa Marta, que tem uma casa, e calça da Christina cachoeira. Eu workforce rationeiro para hunter que a frogssiga, e dovos a uploads dessa forma. O workshop poratif também não é para todo respeito. e aí você pega aqui e quando ela acabar esquentar que ela vai virar a borracha na hora já dá uma liga forte Se não raso, não tora essa água. A água fica melhor, hein? O seringal acabou. Não existe mais ninguém no Acre cortando seringa. Não existe mais gente no Acre vivendo da extração do láctex. Essa é uma atividade econômica do passado. Existe algum ou outro que colhe ali, mas isso não tem peso nenhum na nossa economia. O dinheiro, por todo o soldado da borracha, o dinheiro atrasado que tinha, que era para nós ganhar cinco salários. O dinheiro foi dos Estados Unidos, não foi da América, não foi do Brasil, não. Era no tempo da guerra, na Alemanha. Que era para o soldado da borracha ganhar cinco salários. Mas ficaram pagando só dois quando saiu o soldado da borracha. Os seringueiros, eles partiam para outras atividades. Foi a agricultura de subsistência. Produzir para sustentar a família e, se só base um pouquinho, vender na cidade, no grupo de povoamento que estava surgindo, era de subsistência mesmo. E quando vieram para cá os grandes fazendeiros, começaram os conflitos. Eles expulsavam mesmo o que chamam de porcero das suas terras de serigais. Atenção, atenção! O Brasil anuncia o envio de borracha para os Estados Unidos da América. Vamos dar valor ao seringueiro! Vamos dar valor a esta nação! Pois é com o trabalho desse povo Que se faz pneu de carro e pneu de avião Pois é com o trabalho desse povo Que se faz pneu de carro e pneu de avião Fizeram a chinelinha, fizeram o chinelão Inventaram a botina que a cobra não morde não Gente, é coisa da borracha que eu não sei explicar não Encontrei pedaço dela em panela de pressão Não é com chifre de vacas que se apaga a letra, não Com produtos da borracha feito pela nossa mão Essa aqui é a famosa faca de seringa, essa daqui Essa daqui é a sete légua Essa daqui não vai parar Assim, só um corte por dia Porque tem árvore que a gente faz até quatro cortes dependendo da grossura dela Porque aqui é dividido pela metade Você só pode usar a metade de uma árvore Não pode usar ela toda Quando o dia vem manchando eu saio pra cortar, né Quando é oito, nove horas eu tô chegando Aí eu esperar duas horas Duas horas e meia Aí eu volto de novo fazendo o mesmo processo Cortando Ou colhendo Aí quando eu chego ali no galpão é Doze e meia, uma hora da tarde Aí que eu vou começar a fazer o processo Até as cinco horas, seis horas Trabalhando já no sapato Você é canhoto? Sou Só que ele não é canhoto, né Eu aprendi Ele faz zeno e eu Ele com violão e eu com outro Mas ele fazendo aqui as direita e eu as canhotas, né Mas não sei dificuldade de... Eu faço várias músicas, só que eu esqueço, né Não sei escrever aí é dificuldade, né Tem que gravar tudo aqui Eu gosto muito de música breca, assim, né Toca aí, você gosta muito de música breca Meu amor Estou apaixonado por você Só não posso tentar seu nome Porque tem alguém que não pode saber Meu amor Estou apaixonado por você Só não posso tentar seu nome Porque tem alguém que não pode saber Fiquei feliz Quando perdi o seu coração Você me respondeu Quem sou eu pra dizer que não Fiquei feliz Quando perdi o seu coração Você me respondeu Quem sou eu pra dizer que não Sei que você Nem por isso Vou deixar de te procurar Se for preciso, amor Vou até a beira mar Mas nem por isso Eu vou ter de te encontrar Se for preciso, amor Vou até o fundo do mar Não mando recado Nem carta Posso lhe mandar Para conversar com você Tem que ser Por celular Só por celular Só por celular Eu posso conversar com você Não posso chegar perto de ti Teu marido não pode saber Não posso chegar perto de ti Teu marido não pode saber Não posso chegar É o que eu fiz também Comecei a namorar lá em Obranco Com uma mulher casada E aí eu fui tirar essa música Foi o que me ajudou não Eu criei minhas duas filhas só Não tive sorte no casamento Todas as duas vezes fui traída Estive em casa uma e estava com outra Acho que os homens não gostam de mulher que trabalham não Não gostam de mulher safada Geralmente as pessoas aqui são muito Eles olham o que você tem Vai pelo que você tem Se você tem alguma coisa Eles querem que você tenha alguma coisa Para uma casa, um carro Todo mundo está lhe cercando Se você não tem nada Eles nem olham Então eu não vou querer a pessoa que queira Só porque eu tenho alguma coisa Eu não quero Eu estou trabalhando Ele está andando Não quer mil Andando por aí passear Só mais ficar sozinha mesmo Quando no meu primeiro casamento A esposa foi embora E me deixou com as crianças Ela queria viver uma outra vida Uma vida diferente Do jeito que ela pensava E eu estava na fase de pintar E fazer teatro Mas eu pintava mais que eu fazia teatro Pintando tela E daí ela preferiu Uma outra vida E foi embora E me deixou com as crianças Como a educação das pessoas Dos seringais Das periferias Que não tiveram influência da cidade Lhe tratam quando você chega lá É bem diferente de um Quando você chega na cidade É todo mundo desconfiado Quem será? O que é que fizeram? O que é que vão fazer? Né? E mesmo o comportamento O comportamento das pessoas da cidade Não quero dizer que a pessoa da cidade É mal educada É mal instruída Mas mistura a instrução com a educação E no fim faz assim Uma miscelânea E não distingue as coisas Se eu quero ser educado Não precisa que eu seja bem instruído Mas se eu sou bem instruído Eu tenho por obrigação Ter educação É bom que a escola ensine Mas também aprenda Mas a escola é danada É teimosa É no cimento Quer vender a educação Como se vende na venda Era bom que a educação Não trouxesse na sacola A sabidoria pronta Dando o povo feita esmola Mas a escola é que faça o povo E o povo que faça a escola O artista ele está sempre Eu acho que não tem como eu pedir Uma vida boa para Deus Porque o artista ele é o Ele é como os pássaros Eu desde o primeiro grau Eu entrei na escola com 12 anos Eu sou epilético O pessoal aqui no Arco Tinha um preconceito E achava que doido Não poderia aprender Eu fui entrar com 12 anos de idade Mas a minha professora De segundo grau Iracema Alvarez Ela incentivou muito A gente fez muito trabalho O trabalho que a gente fez aqui Para você ter ideia Foram tão no campo Ela foi uma professora Que incentivou muito Professora de literatura Do segundo grau A primeira poesia Eu escrevi Eu estava na quinta série Meu velho Foi A natureza é nossa Na época Foi o ano de 80 89 88 Chico Mendes tinha morrido Estava falando muito Era Ecologia Estava no auge Ela estava no auge Ela dizia assim Se desmatar Assim você está contribuindo Para com a natureza E o país progredindo A natureza é tua Oh meu irmão Se desmatar Provoca erosão Ela vai nos prejudicar E nós ainda Temos como evitar Você não deve Mais desmatar Porque assim você Vai se matar Devemos proteger A natureza Que Deus deixou Para nós Como uma fortaleza Vocês amigos Tentem evitar Não lembro a gente não Ela é antiga É muito antiga E que estou atuando mesmo Eu vendo o meu trabalho Várias pessoas já adquiriram Mais de 25 mil pessoas Tempo bom Vamos lá Tempo bom Oh Chai Tempo bom Tempo bom Oh Chai Tempo bom Até o catolicismo Que era para ser mais forte aqui Porque o povo Moria nordestino O nordeste tem muita cultura Assim católica Aquela coisa né Ave Maria e tal Não tem não Até tem um movimento bom Aqui tipo Mas Evangelico Domina tudo A bancada Dos deputados Dos vereadores Tudo é evangélico É uma parada Assim incrível Aquele cara O Taparão Vai R Soares Veio aí A quantidade de gente Que tinha saindo na rua Aqui na cidade Ficou vazia Fiquei impressionado Caralho Ver mesmo como tem gente Que gosta mesmo Sem enganada Pelo amor de Deus Mas eu não culpo O povo por isso não Cara Isso aí Sempre fala essa parada Cara O povo não tem culpa de nada Senão Às vezes até tem assim né Cara Mas ficar se alinhando muito Na televisão Nas paradas Assim Mas eu respeito qualquer lugar Assim Entrar e sair de qualquer lugar Se o cara me chamar para ir Em qualquer lugar Qualquer centro espiritual Eu vou Não tenho problema com nenhum Minha mãe é evangélica Minha mãe Imagina Falar um pouco de funk hoje Funk do Rio Só que o funk do Rio Branco Acre Estamos aqui hoje Reunidos para isso Eu atualmente sou o único funkeiro daqui Representando o estado do Acre Eu não sei o que aconteceu Tudo parecia tão bonito Prometemos que não era um lance Nem só um romance Ou um pente escondido Tu vivia falando para mim Que minha mãe estava apaixonada Mas agora eu falo para tu Não quero romance Só quero um lance Ou só uma pentada É só pentada brava É só pentada brava Não vem falar para mim Que tu quer ser minha namorada É só pentada brava É só pentada brava Agora tu perdeu Vem dizer que estar apaixonada É só pentada brava É só pentada brava Vai solteira aqui no baile Para as novinhas e para as casadas É só pentada brava É só pentada brava É só pentada brava É só pentada barva É só pentada brava Obrigado. 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 Já. Tira. Você não cantou. A senhora lembrava dessa música? Não. Lembra do velho passado mesmo. Qual a música dele que você lembra? Acho que ela não se lembra não. Hoje a música é tudo doida. Achou bonito? Vem. Vem. Vai. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. É mais ou menos isso. Uma certa vez que eu fui para o ensaio. Deixei de ir para a roça para ir para o ensaio com a galera. Para representar o nosso ramal. Aí quando ele chegou da cidade, ele ficou bravo comigo. Falou... deixou de ir para a roça para ir fazer essas dancinhas de viado e tal. É doido. Nós somos da família que nasceu da borracha. Se criou da borracha aí. Hoje estamos ralando na fazenda. Outros ralando na cidade mesmo. Mas toda família humilde. O que que tu quer fazer na área de artista? Isso aí é só para sonhador. Tu vai viver de sonho. Se você me permite... Eu não gosto de falar. Você achou que uma pessoa de 20 anos já tem filho, casa... O rapaz é mototáxi. Primeiramente. Não por uma profissão. Toda profissão é digna. Mas ela não terminou os estudos dela. Não estuda mais. Qual é o futuro que ela tem? Ter dois filhos. Não tem estudo. Não tem emprego. O cara ganha um dinheiro muito pequeno. A profissão dele é de mototáxi. Ganha muito pouco. Ela pode... Não, como se diz? Infeliz ela não é. Mas ter tudo assim... Viver bem de vida que começa aqui... Não vai. Não quer mais estudar, né? Uma pessoa... São... Como se diz? São duas pessoas diferentes. Essa aqui... Vai fazer 25 anos agora de 11 de maio. Não quer... Não quer... Ter filho agora. Não quer casar. Quer uma profissão. Quer casar com a profissão dela. Você acha o quê? Quem é que vai ser melhor na vida? Eu digo ela... Não quer casar com ela. Porque... Eu... Como se dizem... Eu não quero casar com a profissão dela. Não quero casar com o resto dos tempos. Eu acredito... Eu... Eu vou casar com você. Eu vou casar... Eu vou casar com a profissão dela. Música Ele foi tirar a carteira dele de habilitação E eu estava tirando a carteira de habilitação E a gente se encontrou no meu lanche Bonita a história É uma história assim Bonita no menos na engraçada Por causa que eu conheci ele através de uma colega E essa minha colega namorava com ele Você roubou o namorado da amiga? Não E não ouviu o namorado dela Como é que foi isso aí? Eu cheguei no lanche Sentei, pedi um sanduíche O homem trouxe Quando eu estou lanchando ela chega E disse que ela era metida assim Parece que minha parede Aí ela chega Quando ela chega Aí eu Boa noite Boa noite Boa noite Aí eu sento aí Ela sentou Vamos achar Ela não quero não Vou querer um churrasco Aí pedi o churrasco Aí começou a comer o churrasco Aí ela estava com a nenenzinha Eu falei Daqui a tua bebê Aí ela falou assim É Eu falei Tu só tem ela Ela disse É Aí eu disse Tu mora aqui Tá morando aqui agora É que eu conheci ela de cena Aí ela disse É faz tempo que eu moro aqui Aí eu disse E tua filha mora contigo? Ela falou Não, minha filha mora com meu pai Meus filhos moram com meu pai Aí eu disse Então ela tem mais de um filho Eu disse Tu tem mais de um Ela disse Não, só um mesmo Aí eu disse Ah, tá Aí eu falei Aí ela chegou Ele tão chega Aí quando ele chega Eu falei Esse teu namorado Aí ela Aí fez assim Aí quis balancear Aí ele olhou Ela disse É Aí ela falou assim Rony, esse daqui é a Rubenária A Rubenária daqui é o Rony Eu disse prazer Prazer é todo meu Tá bom Ficou por isso Aí eu falei Gente, eu já vou Corra, tô atrasada Tchau pra vocês Boa noite Eu peguei e fui pra outra escola Aí quando foi No outro dia Eu fui pro lanche Quando eu cheguei lá Ela tava com o cara Aí quando eu olhei Ela tava se beijando com o cara Aí tá bom Já sabia que a fama dela Era assim lá em cena Eu conheci ela, né Aí quando foi No outro dia Eu fui pro lanche Todo dia eu ia pro lanche Eu ia pra outra escola Porque a minha outra escola Era atrás do lanche Aí eu fui pro lanche Quando eu cheguei lá Ela já tava com o peruano Aí eu disse Queita Que ela está gostando mesmo Aí tá bom Fiquei lá Lanchei Tardei e fui pra outra escola Aí quando passou Dois dias Aí quando foi no Sexto dia Eu fui lá no lanche de novo Todo dia eu ia Mas no sexto dia Ela já tava lá de novo Ela já tava com o velho Aí tá bom Eu acho que aquela menina Não tá mais namorando Com aquela menina Nunca vi sair namorar Com ninguém Nunca vi puta namorar Com ninguém Eu tô meio pensando Mas também não falei nada Ela também não veio falar comigo Eu também não fui Se ela vinha chegar Falar comigo Eu falo Se não Aí quando eu terminei De lanchar Eu fui pra outra escola Aí quando foi No sétimo dia Eu tava lá Lá e vim ele passando Eu olhei assim Passou longe Eu tava no lanche Como se fosse aqui Aí ele passou longe Eu disse Aquele menino Que namorava com aquela menina Aí ele passou E quando a Fela Aí vem ele Aí ele falou Ei, vem cá Aí eu disse Eu Ele disse É E o meu telefone Então toca Eu atendo meu telefone Aí ele falou assim Aí eu falei Peraí Aí eu atendi meu telefone Terminei de falar Aí ele falou Tô namorado Eu falei Não, meu amigo Aí ele falou Ah Tô namorado Eu sei que é teu namorado Tem namorado Eu disse Não Por quê? Aí ele falou assim Não, nada É nossa curiosidade mesmo Aí ele falou assim Ei, deixa eu te fazer uma pergunta Como é que é teu nome? Aí eu falei Rubenário Ele falou O meu é Rony Aí ele disse Prazer Aí eu comecei a rir Eu disse Tô muito descarado Né, menino Aí ele falou assim Tô tá falando de quê? Aí eu falei Aí eu falei assim E tu? Cadê tua namorada? Ele falou assim Que namorada? Eu não tenho namorada Eu digo Tu não tem namorada Que coincidência Achar um homem solteiro aqui? Falei assim Aí ele falou assim Sim, eu não tenho namorada não Eu disse Tu tem certeza Que tu não tem namorada? Aí ele disse Se tem Eu digo Por isso que diz Que todos os homens são iguais Aí ele falou assim Tu tá falando de quem? Eu disse Da tua namorada Fulano Aí eu falei o nome dela Aí ele falou assim Não menino Não tô mais com aquela menina Eu fiquei com ela Mas e A minha irmã chegou pra mim E disse pra mim Que viu ela aqui no lanche Nesse lanche aqui Vi ela nesse lanche aqui Com o cara E quando foi no outro dia Vi ela com o cara Já com o outro cara Tava se beijando Andou a guerra Vi ela com um velho E me contou E eu também deixei pra lá E quando foi um dia Nós fomos pro lanche Ela me chamou pra mim E eu fui com ela Quando chegou lá Ela pegou e disse assim Pediu Aí passou o cartão dela Não deu nada no cartão dela Ela pegou e disse Não, espera aqui Que eu vou lá em casa Buscar o dinheiro Aí pegou e foi Quando chegou Eu não tinha guardado a mesa Reservado a mesa Aí ela pegou Me escolhe a mão Na frente de todo mundo Aí eu peguei Só deixei ela lá E disse acabou E peguei Juntou uma coisa com a outra Peguei e vim embora Aí depois ela ligou pra mim Eu falei que eu não era Nem um palhaço não Aí ela disse Eu me queria conversar comigo Eu fui conversar com ela Aí ela disse pra mim Que ia No outro dia Ela ia na casa Pra nós conversar Que ela ia me contar Com a história todinha Lá do lanche Não sei o que Que não era mal entendido Que não foi assim Que contaram Que era amigo dela Aí ela pegou e No outro dia Ficou de ir lá em casa Não apareceu Um amigo meu Chega pra mim E diz Tu sabe onde que tá ela Ele disse Eu disse não Eu acho que ela tá na casa dela Aí ele disse negativo Ela tá em cena E ela tá curtindo toda a voz Certo? Tá bom Aí ele disse que pegou Foi lá Pegou um táxi e foi lá Quando chegou lá E viu ela lá Em cena no maior piseiro Bebendo E antes de ele ligou pra ela Tu tá onde? Ela disse Tô aqui Rio branco Daqui a pouco Eu vou ir na casa Da tua irmã Aí ele disse Tá bom Então beleza Aí pegou e foi lá em cena Chegou lá Viu ela Pegou ela Lá no flagrante Aí pegou e terminou Assim ele me contou Aí ele me contou Aí depois disso Eu disse pra ele Não mais não Aí ele pegou e disse assim Deixa eu te deixar na autoescola Eu falei Não vem aqui perto Eu vou sozinha mesmo Ele me dá teu telefone Eu tanto Deu o telefone errado Aí deu o telefone errado Eu fui pra autoescola Aí quando eu cheguei na autoescola Eu disse Sabia que eu acho que é bom Brincar um pouquinho Aí eu tanto Ligo pra ele Eu passo Me liga pra ele Aí ele liga Ele diz Com quem eu falo Aí eu diz Com quem tu deseja falar Se tu liga pro meu celular Tu sabe quem tá falando Aí ele disse Não porque tu passou Me liga Eu disse de que é esse telefone mesmo Aí ele falou assim É do Rony Eu disse É Rony Não tá conhecendo minha voz não Aí ele falou assim Tu é a menina Que me deu o telefone agora A Rubenara Eu falei Sou Aí ele pegou e falou assim Sou mais do que vai Sou O que é que tem de bom aqui em Santa Rosa Pra gente ver Rapaz Por hora nada mesmo Não tem nada Só futebolzinho Lançamento A bola alcança O meio campo Parte de Ticão Arrancada em direção Ao gol Alcança Meia lua Passou Ponteiro Pela direita Tocou Demolveu A paz Ticão O soberano Vec Central Ticão Faz grande partida Pelo estresse A criança Como é que é o nome do senhor? Noel 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 da Bala Noel da Bala? É Por quê? Você mesmo Noel da Bala Nós somos muito Aqui Nós somos muito Irmão Irmão Ixi Nós somos uma família grande O prefeito mesmo fala Que aqui tem duas famílias grandes Em Santa Rosa Que somos nós Parte da minha família E tenho aí Uma família da minha cunhada Que são São muita família Só assim Tempo de eleição Pra eleger uma pessoa Dá pra eleger Só a minha família Dá pra eleger uma pessoa O meu tio Saiu a vereador Aí eu sei que ele se elegeu também Ele é vereador Meu tio Agora tá bom Porque Não sei se você conhece a Ana Madureira A Ana Madureira Pra Mané Urbano É bem pertinho Então o barco de Mané Urbano No inverno Pra cá Dá uns quatro dias Todo dia sai avião daqui? Todo dia Todo dia Tem voo de avião É três, quatro vezes Tem que ver que vem pra cá O avião Agora em primeiro É difícil o avião Bem difícil Agora não Depois que teve Esse aeroporto aí As coisas estão mudando mais Até avião grande Que nós nunca vimos Um avião grande Chega avião grande A gente fica admirado Bonito Achando os aviões Assim Um litro Um litro Um litro Ele aí Fiquei conversando com ele Aí terminou Ele foi embora Ele disse No outro dia Eu ligo pra ti Quando era no outro dia Quatro horas ele me ligava E aí tu tava indo pra autoescola Eu já tô indo Aí chegava na autoescola Chegava no lanche Chegava no lanche Até seis e meia Pra poder ir pra autoescola Ficava conversando com ele lá no lanche Todo dia era assim Passei uns seis Acho que uma semana Só conversando Só conversando Aí quando foi depois Falei pra ele Se tu me provar Se eu ver que tu não tem nada Com ela E ela não te ligava Sem não voltar Pode ser que a gente fique Falou tá bom Aí quando tava com esses dias Que ela não ligava nem nada Aí ele disse Ó vamos fazer um teste Ela tava no lanche agora No lanche que tu tava lá Que nós fizemos Eu passo contigo lá De mandado contigo Pra tu ver Que eu não tô nada Com ela Aí tipo negativo Não vou fazer isso Até porque Eu não gosto de briga Mas também não sou De levar Os acordos pra casa Se a pessoa mexer comigo Eu passo tudo e bito Mas se mexer Minha amiga Aí não vai dar certo Aí ele falou Não, não Ela não vai falar nada Eu te prometo isso Que eu não tenho mais nada Com ela Aí eu digo Não, vamos passar normal Vamos andar normal E que não tem nada Até porque não tem nada Vamos andar normal Aí ele falou Tá bom Nós passei Mas ela também não falou nada Aí quando foi Depois Aí ele pegou Ela tão liga pra ele Aí ele pegou Ele tinha me deixado no terminal Aí ele pegou E disse assim Sim, o que é que tu quer Eu não já te falei Que eu não te quero Eu já não te falei Que eu gosto de mulher Não de vagabunda Eu tenho minha namorada Rapaz Se manca Deixou de uma palhaça Não passa de uma palhaça Aí disse um monte de bola pra ela Até eu falei Pegou muito pesado Que não era pra tu ter falado isso Aí ele não sei o que Que eu mando ela bagunçar Não tô falando Não é pra caramba não Que eu mando ela não prestar Aí tá bom Ficou por isso Aí tá Eu decidi Eu comecei a ficar com ele Aí todo dia Que eu ia pra autoescola A gente se encontrava na autoescola Quando era depois Ele me deixou no terminal E eu ia embora Bem novinha Se jogou a perder na rua Principalmente minhas filhas Foi desse jeito A minha mina Agora que tem Agora que é casada Ela se engravidou com 14 anos Aí a outra Agora tá com 14 anos mesmo A outra menina Que tá solteira aqui Ela tá com 14 anos Mas ela não tá grávida ainda Mas ela é muito danada na rua Ô meu Deus Ela se acompanha com essas meninas Que é perdida na rua Aí ela fica do mesmo Eu luto tanto com ela Sei lá E da Valência Que não é só minha filha Que é desse jeito Não só teve essa amostra lá Que o cara furou Esse outro com uma faca Mas o cara furou E disse que ela é do mesmo Ele não tinha precisão Ainda matou o cara errado Porque o que ia furar Era outro cara Não era esse Aí hoje o cara tá Debaixo do chão E ele tá na penal Pra que um dia saia Aí os irmãos do cara Se for homem Mata ele também E pronto Passou o resto da vida Na penal E quando sair Ainda morrer Vou dar até a esperança Que ele madureça Fique mais maduro Que eu acho que O problema é isso Não fosse isso Tá nem tanto Porque olha que já teve Tantos motivos Tantas coisas assim Pra gente separar E eu não falei pra ele Eu dei chance pra ele Não mexa Eu dei chance pra ele Na primeira Na segunda Eu dei chance pra ele Só que eu falei pra ele Agora não existe mais Depois que aconteceu Uma coisa aqui Esse dia Nós separei Eu falei pra cara A mãe dele Eu fiquei aqui E falei pra ele Se agora acontecer Outra vez Eu não volto mais Eu não volto Mas tá meio complicado Mas você sonha em casar? Sonho De branco? Não importa como seja Mãe Para, sua mãe Eu acho que Me sinto assim feliz Eu acho que é uma É uma profissão até Que vale a pena E as pessoas também Admiram muito De mim assim Nessa parte aí É uma parte Quase mundial Que foi que vem Todos gostam E aí Eu acho que eu tô fazendo O trabalho certo Eu não tô perdendo com isso E esse caçamouro Você espera ficar famoso Como descobridor de caçê Não sei Com certeza A gente tem essa esperança Esse ano Eu quero descobrir mais Pelo menos duas Que é pra Ficar na história A gente Ter mais Alguma coisa Pra oferecer aqui Né Eu não sei Era para mim estar na rede, deitado. Olha lá, trepado aí. Eu estava passando mal porque estava na rua, mas hoje eu já estou aguentando trabalhar, fazer essa trilha com vocês, usando remédio natural. Você pode pegar três plantas, jogar dentro de um mel, passar o mel e tomar, e você vai ficar bom até controlar um câncer maligno, se você quiser. Essa aqui é chamada de quinaquina. Alguns chamam de quinarana. É quinino puro. Então ela é a única planta, uma das segundas plantas da floresta, utilizada para fazer a cloroquina, que mata o vírus da malária na Amazônia. E aqui um pouquinho das feras da Amazônia. Uma serpente altamente mansa, mas se você agredir, ela pode atacar, é venenosa. Ela parece uma faca, assim, no formato dela. Chamada periquitambóia. Essa aqui é a aranha que faz mais medo da Amazônia. Se você ver essa aranha, arrudei porque ela tem 15 centímetros de perna e a presa é na ponta desse braço, aqui, ó. Ela, além de ir longe, do canto que ela está aí longe para pegar, a presa é na ponta desse braço. Se ela quiser, só ingere veneno. Ela só leva para comer benéfico, o que ela quer. Então, se ela quiser, só ingere veneno e já guarda as presas dela, que está na ponta desses bracinhos aqui, é a mais venenosa. Se essa morder, pode te fotografar, levar no médico comediato. Se vocês não souberem o remédio natural, é o ambé. Três gotas de ambé e meio copo de água. Mexe e toma. Vai ainda passar duas horas doendo ainda para passar a dor. Escorpião. Esse aqui é o mais brabo da Amazônia, é o preto. Esse, você pegar uma ferradinha desse bichinho, você passa mal. Mas passa mal mesmo. Esse aqui é... Esse aqui... Tem alguma coisa tranquila, né? Esse é o amarelo. O escorpião é amarelo. Pequeno, amarelo. Não é tanto venenoso. Mas também dói. Passa 24 horas o dedo dormindo, tremendo. Estou bem peçonhento, mas é menos do que o preto. Essa aqui é a tucandeira, que é a formiga venenosa. E você tem que ter cuidado. Se ela ferrar, é 24 horas chorando que nem criança, bolando na cama. Você delira mesmo da íngua, da lesão. É peçonhento, você tem que tomar remédio. Então, assim. Se você tomar a tintura do ambé, três gotas e meio copo de água, mesma coisa do escorpião. Agora, serpente, só água do açaí, naturalmente. Agora, a tucandeira, só isso. Passar o gel rápido, aquela cânfora, na hora que ela ferrar. Mas o último encontro que eu tive com o Chico Mendes foi num dia... Ele foi assassinado numa quarta-feira, salvo engano. Foi quarta-feira. E eu encontrei com ele no domingo, que antecedeu essa quarta-feira. Eu entrei na banca de revista, ali no centro da cidade. Quando saí, ele foi chegando e perguntou, o Jornal do Brasil veio? Aí eu falei, não, não veio. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele disse, rapaz, é porque eu dei uma entrevista com o Edilson Martins. E ele avisou que essa entrevista sairia hoje. Eu digo, a Chico, infelizmente, não veio não o jornal. E eu atravessei a rua, fiquei à sombra de um pé de acássia conversando com o Chico. E aí ele foi me contar de uma reunião que havia feito em Sena Madureira, que havia sido muito importante, que os trabalhadores estavam muito mobilizados, organizados em defender a floresta. E contou muitas histórias ali. E eu falei, eu brinquei com ele, um lixo de brincadeira e seriedade. Eu disse assim, você devia ter um assessor de imprensa. Aí ele disse, mas como, se eu não tenho dinheiro nem para me sustentar? E conversando mais um pouco, me despedi dele. Isso era um domingo, umas 16 horas. E aí ele foi para Chapuri e na quarta-feira ele foi assassinado. A morte do ecologista foi destaque em todo o mundo e primeira página do principal jornal americano, o New York Times. A reportagem traz o título O brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado. A matéria cita as ameaças de morte que Chico Mendes recebeu. E comenta as suspeitas de que a Polícia Federal teria protegido e favorecido os fazendeiros Darli e Alvarino Alves, que juraram matar Chico Mendes. Quando eu chegava na rua, cansamos de tomar cachaça juntos, nos bás, nós éramos muito amigos assim, mas nunca trabalhamos juntos. Fui às vezes dois empates no bordão, mas ele não foi. Ele ficava aqui na rua, aí nós íamos lá, o negócio derrubava. Ele ficava aqui na rua e a gente ia, porque eu era do sinicato nessa época. Aí a derradeira vez que nós fomos, nós fomos em 80 e 83 homens. Aí chegamos aqui, aí fomos para o Rio Branco, e aí fomos para o Rio Branco, e aí fomos para o Rio Branco, e aí fomos para passar uma semana para lá. E quando voltou de lá, aí passei mais uns cinco dias aqui, e foi todo mundo para as suas casas, graças a Deus. Aí acabou, nós não fomos mais isso, um negócio de empate em casa. Eu não vejo Chico Mendes nem como esse mito, esse Deus, e também não vejo ele como um irresponsável, um preguiçoso, um cachaceiro, qualquer outra coisa que digam negativamente. Acho que ele foi um homem do seu tempo, que contribuiu enormemente, pesadamente, para melhorar a imagem do Acre, da Amazônia e até do Brasil. E aí fomos para o Rio Branco. Chico era uma pessoa muito inteligente, muito visionária, que tinha noção também de mídia, ele era um... 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 uma pessoa que compreendia o quanto as mídias eram importantes para... para amplificar o discurso dele, as ideias dele. Nisso, eu acho ele que foi magistral. um... 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 um seringueiro falou assim, se essa floresta cair, nós estamos na mão, descontrola o tempo e a região, lugar do inverno via o verão, vamos ver a Amazônia virar um sertão. A floresta é bonita, foi Deus que deixou, para nós preservarmos com muito amor. É esconderijo dos bichos, é o brigo do homem, é a respiração do compositor. É um tapete verde do planeta Terra, que a riqueza maior que a natureza deixou. Temos a seringueira, que é a mãe da nação, se não fosse a borracha, não voava avião, não jogava-se bola, não... não tinha diversão. Era uma tristeza esse pedaço de chão. Então, isso... foi transformado numa música, mas é um verso, tirado em cima de uma frase que o Chico Mendes falou. Eu digo uma vez, meu pai foi preso, aí passou... cinco dias preso. Sabe uma confusão que eu, lá no mercado, ele foi preso. Aí... eu lutei de todo jeito, ele não conseguia, o delegado não soltava. Aí eu fui, falei com o Chico Mendes, aí ele disse, bora lá, que ele vai soltar agora. Aí nós fomos, quando chegamos, a delegacia era bem aqui de perto. Aí chegamos lá e ele disse, solta o homem aí, foi lá e falou pro delegado, o delegado mandou soltar. Soltou. Já saiu mais. Aí essa fineza, eu... eu tinha que contar disso. Pra mim foi um grande amigo, não é porque morreu não, porque se não prestasse, eu também devia. Na verdade, de início, ele pensou que estava salvando os seringueiros, os tradicionais. Mas depois, ele observou que a luta dele não era em vão. Ele estava lutando pra salvar a Amazônia. E salvar a Amazônia, ele percebeu, rodando de mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares que ele andou, ele observou que lá não tinha mais floresta e o oxigênio que respirava ia da floresta. então ele não estava defendendo mais só um seringueiro nem a floresta, mas ele estava defendendo uma vida da humanidade. E a gente sabe que a gente corre risco, porque a terra não estica, mas o povo se multiplica. Nós temos que ter muito cuidado com o processo ecológico, porque senão podemos perder o equilíbrio e aí a gente vai sofrer. Porque cada dia mais vai aparecer doenças novas, tudo isso. e isso ele falava. O estado do Amazônia tem que ter um desenvolvimento voltado pra si. E essa economia florestal ainda pode chegar uma forma de atender melhor o Brasil e o mundo. rodado e a Rádio Valendo com o largote! Vamos nessa! Alguém vai pegar a cartela pra ganhar o dar atение? se vocês ainda tem bela a última rodada na letra N é a 37 Valendo um garrote na última rodada Número 37 Na letra G 57 E a 63 também saiu Espera aí gente, só não joga aqui, por favor Cadê a menina que tirou aqui a primeira rodada? Dilce, Dilce O que é? Espera aí Chico Monde, só estendiu Chico Monde Espera aí que tem outro Número 4 saiu, a 17 saiu, a 46 também saiu e a 63 também saiu Agora vocês dois aí É a maior ou não rachado? É, já veio a ordem Ah, já está no título Meu amigo Raimundão, vai entregar para o Raimundão Mas está ele ali e já resolve E o objetivo desse documentário, então, é para mostrar a realidade do Acre É um estado que não é conhecido muito no nosso Brasil É um pouco deixado de lado E esse documentário vai ter o objetivo de mostrar como é que é o outro lado do Brasil Pode ser que uma entrevista que era para durar meia hora A gente vai passar o dia inteiro com a pessoa Ou é uma pessoa que a gente achou que ia viajar para um lugar que a gente menos conhecia Menos tinha notícia É difícil, assim, dizer o que a gente achou assim Porque a gente não veio sem expectativa nenhuma Meio que a gente que mora em São Paulo Que é uma cidade que já se acinzentou A bandeira brasileira meio que faz sentido, assim, né E aí, já passou por aqui Durante um ano, a faixa de 1.700, 1.800 pessoas Entre crianças, entre adultos, entre homens e mulheres Entre Blanca Deste, África do Sul, Nigéria Entende-se, Nibéria Mais ou menos umas 5, 6 nacionalidades diferentes Aproveitaram que antes, dois meses, janeiro e fevereiro O governo não ajudava Só mesmo a documentação Então, barracia, muita necessidade Porque eles chegam aqui sem dinheiro A maioria deles chega a ser um centavo no bolso Aí, o que que acontece? O governo, a partir de janeiro, começou a ajudar com a alimentação Aí vai Antes era no ginásio de esporte dos municípios Aqui de Brasileira e de Epitácio Clândia O problema é que a população tava se irritando muito Porque tomava o espaço físico O pessoal fazia o lazer e tal Aí tá com 5 meses que o estado alugou Essa mini hotel aqui Pra eles Aí tem de tudo Aí tem pessoas que 80% vem atrás de sobreviver Vem atrás de ganhar dinheiro pra manter as famílias Porque todos eles vieram deixando família lá Dois filhos, três filhos Eles achavam que ia chegar aqui e ganhar dois mil dólares Dois mil dólares Aqui a média de um trabalhador Na condição civil Média de 1.500 reais por fogo pedreiro Entendeu? Eles fizeram aqui no Acre Lá pro sul eu não sei como é que tá a mão de obra Mas aqui pro Norte aqui Essa média que um pedreiro tira por mês Entendeu? Média de 1.500, 1.800 reais Entendeu? Que pra eles é um super salário Porque segundo eles me comentam Que lá no Haiti Quem ganha 250 dólares Vive super bem Então Aqui ele é um super salário Ele é um super salário Ele é um super salário Que eu não quero Ele é um super salário Vai um super salário As fazenda A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CAMILAR Quando você viaja lá pra fora muita gente só acha que no arco só tem onça, índios e não é verdade então eu não tenho dúvida que se eles entrassem pelo sul do país pelo sudeste do país poucas pessoas vêm de fora pra trabalhar aqui que pretende voltar à cidade eles gostam Nós não temos mar nós não temos grande shopping Nós temos grandes arenas esportivas, mas talvez nós temos o que vocês não têm. Nós temos liberdade, pois nós temos o que ajudar a desenvolver. No Paraná, onde você analisar, tem o Nordestino. Eu acho que chegar na Lua, eu acho que já tem o Nordestino ajudando a desenvolver. Porque tem tudo onde é campo. E eu não sei por que esse preconceito. Então, eu tenho preconceito de várias formas. E entre eles mesmo, tem esse. Não dá porco, mas tem o preconceito, por exemplo, apareceu um homossexual no bem deles. Eu tive que tirar de onde estava, botava tocando, porque eles estavam querendo bater no cara. Eles nem podem coger um táxi. Um táxi? Não. Não tem que destruir a nadie. Nem um outro táxi. Não, não, não. É igual como um homem que está preso, tem seu maldito. Esse parece. Esse é um trabalho. No Brasil. Sabes que isso? Impreso livre. Ele pode andar, mas não é o manejo. Ele não é limita. Então é assim que estamos atalhas. Mãe natureza mostra a sua beleza, espelha nas águas, no sol, no farão do luar. Mãe natureza mostra a sua grandeza, espelha nas águas, no sol, no farão do sorriso. Na feira semana a dança das águas, voa nas águas o vento gavião. És um encontro de todas as raças, és um encontro das águas, no meu coração. Do oriente ao ocidente, tu és o poder da criação, natureza mãe, natureza mãe. Eu moro aqui porque é onde eu faço o meu trabalho, mas que eu não gosto da solidão de jeito nenhum. Porque eu tenho que ter opinião um pouco, porque se eu abandonar aqui e for para a cidade, aí o meu trabalho... Porque é de onde eu tiro o sustento, é daqui. Aí se eu largar aqui para a cidade, aí complica, aí por isso eu fico... É fazendo da fraqueza a força, como eu digo dizer. Quanto ano eu vivi aqui? É, a senhora já tinha quantos anos de idade? Aqui? Isso. Hoje? Agora eu tenho 85. E você está aqui desde quando? Aqui, em Brasil, desde que eu nasci. Você nasceu aqui mesmo? Nasci aqui, nasci em Brasil. O senhor foi casado? Sou. Quem é casado? Sou. Porque a velha velha, os irmãos dela, os irmãos dela mais velhos que ela, ela vai cuidando deles. Nós estamos com 57 anos de casado. Já tem 58 anos de casado. Rapaz, para mim foi bom, né? Nós nunca briguamos, nem cuidei nenhuma. Construí minha família, cinco filhos, quatro filhos, aí um filho homem, só um filho homem que eu moro aí. Mas também ele nunca me deu desgosto, ainda está tudo vivo, graças a Deus. Eu também com 80 anos, mas ainda estou vivo. O casamento deu certo? Deu, não. Se tivesse dado certo, ainda hoje estava, né? Não, se tivesse dado certo, eu tirei também. Não era, mas esse menino mesmo não vai dar. O desprezo será minha última vingança. Saísse de minha lembrança, sairás de meu coração. Porque me fosse injusto outro dia, usasse de uma covardia e me deixasse nessa ilusão. Na boca de alguém hidratal, diz que não existe mais outra igual em beleza, em perfeição. Porém, não te darei mais valor. Vai procurar novo amor, que saiba amar um coração. Essa eu ainda me lembro desse pedaço. Tem um bocado delas que eu cantava assim. Mas hoje já estou esquecido. Não tenho prazer na vida E nem pretendo mais amar. Hoje eu vivo abandonado, meu consolo é chorar. Choro porque sinto a dor da cruel separação. De ver tu amando a outro, a quem eu dei meu coração. Ingrata, tu não te lembras das juras que tu me fizeste. De não amar mais a outro, enquanto vida eu tiver. Deixa os tempos rolar e as águas destruir. Se tu tiver de ser minha, em meus braços sei de cair. Essa eu ainda me lembro dos pedaços. Ainda falta o pedaço, porque eu não estou lembrando. É sua essa música? É, essa aqui era minha. Que balulina, gente! O que foi que fez? Eu... Nós fizemos! Parabéns nessa data querida Mais um ano de vida que tem Vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, 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 parabéns As notificações Pois, plantinhos no céu É essa hora Esperança na terra porém Assoprar a velinha douro e cantar parabéns pra você Pois, plantinhos no céu Essa hora Esperança Na terra Porque Passa pra Avelinha do E canta Parabéns pra você Os anjinhos Do céu Essa hora Esperança Na terra Porque Passa pra Avelinha do E canta Parabéns pra você É oito 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 Vamos todos Canta Parabéns pra você Parabéns Parabéns Parabéns, 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 parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Viva a Sarene! Viva a Sarene! Viva! Viva! Você não está na fome agora, né? Não. Não. O que é? É pra... é pra... é pra... é pra... é pra... pra soltar a casa. Não deixei... não só se a menina mexe dois, senhor. Não, é ruim. Coisa do nada do fogo. Olha! As folhinhas que acendeu no fogo. Ai! A perna dói. É horrível. Ah, foi... foi... Eu já andei um pouco fora do... no Brasil e fora do Brasil, mas o que eu digo, as andanças que eu já fiz, um pouco de conhecimento que eu tive, eu sei que o meu mundo é esse aqui. Não é aquele que tá lá. Não é aquele que tá lá. É isso, eu não sei. A acronymada... Foi tá lá, assim. É coisa cachana. Qué? Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Por essa razão eu era tipo um doido. Os pessoal botaram na cabeça da minha mãe que era doido. Doido. Não iria... Iria piorar se fosse pra escola, né? A minha mãe também é ignorante. Na época não tinha grau nenhum. Pensava nisso. E aí como... Eu encrenquei que queria, né, estudar. Aí fomos... Um neurologista, um neurologista, deu uns carão nela, disse pra ela que era pra me estar estudando há muito tempo. que o estudo se não fizesse bem, mal ele não ia fazer, não. Era pra estar estudando que ia... Aí foi quando ela se tocou, me colocou na escola, né? Mas ainda li de urela em pé. Mas é assim mesmo, né, vida? Mas você se considera... Não, não. Os caras que me tinham como doido estão aí. Sem porra nenhuma, cara. Eu estou fazendo a segunda faculdade, cara. Tá entendendo? Eu estou fazendo a segunda faculdade, cara. Na realidade que o Acre vive hoje... Ele faz uma diferença na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer jovem, de qualquer estudante, de qualquer pessoa que procura conhecer a vida, conhecer a natureza. O Acre é esse berço natural, né, que convida todas as pessoas de bem, que querem se juntar nessa luta, né, procurar o Acre. Acre é esse berço natural, né, procurar o Acre. Nossa Senhora da Seringueira, que com Nosso Senhor vive reina, abençoa a nossa brincadeira e a todos de bom coração. Padre José e Padre Peregrino, o destino era gostar de trabalhar, com muita fé lá no meio da floresta, gostavam de casar e batizar. Com muita fé lá no meio da floresta, gostavam de casar e batizar. O povo conta com muita alegria, história desses grandes irmãos, que para viver em este dote, tiveram que passar aprovação. Lá no meio da grande floresta, os perigos tiveram que enfrentar, os seringueiros do lado da Bolívia, são testemunhas do que agora eu vou falar. O Zé Cantor Peregrino confirmou que o seringueiro viu uma aparição, era uma santa com um lindo menino e um raminho de seringueira na mão. O seringueiro era um índio artista plástico, e este fato não ia deixar passar, mas que depressa pintou a linda santa, com muito amor para poder comprovar. Mas que depressa pintou a linda santa, com muito amor para poder comprovar. Eu autorizo a minha imagem de ser publicado. O Zé Cantor Peregrino, Cícero, Cícero, Farias Branca, Zé do Corpo, Repentista, Eduardo. Moro na rua do Corpo, por isso faço embolada, toco repente de tarde, de noite, na madrugada, com pandeiro, bate o corpo com a viola entoada. Quase todo repentista tem nome de passarinho, sabiá, beija-flor, curió, até japinho. O nome de Tizi foi o que sobrou para mim, eu preferi o Zé do Corpo, achei mais bonitinho. Muito bonita para se proteger, com essa santa pintada numa vela, muito bonita para se proteger, o comandante de guerra então falou. É estratégia para nos enganar, prepare as armas e vamos mandar bala. E adversário não se deve confiar. Prepare as armas e vamos mandar bala, e adversário não se deve confiar.